Está sendo veiculado uma matéria pelos blogs, pelos meios de comunicações que estão atingindo, atacando o campo tirirical. Integrantes de um terreiro de mina na zona rural aqui de São Luís denunciaram hoje na Delegacia de Crimes Raciais um ataque de intolerância religiosa nesse domingo. A polícia investiga como racismo religioso o caso que mostramos ontem aqui no JM1 em que um grupo de evangélicos gritou palavras ofensivas em frente a um terreiro aqui em São Luís. Nós não fomos procurados antes da matéria ser colocada ao ar e nem fomos ouvidos. A tarde o pessoal da TV Mirante me ligou perguntando se eu era o pastor da igreja, eu disse que sim. E eu comuniquei que nós não fomos procurados, nem ligaram para o pastor lá da área e nem para o irmão que fez a oração. Ou seja, foi espalhada a matéria, foi veiculado em todos os meios de comunicações, sem sequer procurar ouvir as duas partes. Pois é, desde cedo nós procuramos a Igreja Assembleia de Deus Missões Campo Tirirical, cujos responsáveis por esse ato de intolerância religiosa, mas eles não se manifestaram. Estão acusando a Igreja Assembleia de Deus do Campo Tirirical por crime de intolerância religiosa. Veja o vídeo. Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz e a graça de Cristo esteja em cada um de vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Caio e seja bem-vindo a esse canal. As imagens que aparecem é de um culto evangelístico que sempre acontece em várias denominações em todo o Brasil. Foi pego um trecho isolado e determinado ponto do culto, onde o pregador em um momento de intercessão, pede para Deus libertar vidas naquele lugar. Liberta, Senhor, o cacenseiro, o maconheiro, o maconheiro, Senhor, tira, Senhor, a cara dos satanais. E por esse motivo, foi feito um boletim à polícia que agora investiga se houve ou não crime de intolerância religiosa. Agora sabe o que não colocaram nessa primeira matéria que viralizou nas redes sociais e na televisão? Foi o outro lado da história, né? Aí, no outro dia, o pastor Zé Gomes vai à emissora, concede uma entrevista. Essa entrevista vai ao ar, mas não sai tudo o que foi dito por ele. Por isso foi que em Assembleia Geral, o pastor e o colegiado deram esta nota oficial que vamos assistir agora. Mas antes, se chegou até você algum vídeo distorcendo essa notícia que estamos mostrando aqui com muita clareza, leve esse vídeo para ele e compare e tire as suas conclusões. Vamos para o vídeo. Está sendo veiculado uma matéria pelos blogs, pelos meios de comunicações que estão atingindo, atacando o campo tirirical. E eu quero dizer à igreja e aos irmãos que vão me ouvir agora para que vocês estejam atentos ao que eu vou falar aqui. Vocês sabem que tudo o que é com relação aos crentes sempre tem um tom maior. Lá fora, as pessoas criticam Bíblia, jogam crucifixo, falam mal de crente, mas não repercute. Mas quando é algo praticado pelos crentes, tem uma repercussão maior. Agora eu quero dizer para a igreja e os irmãos me escutem. Nós não fomos procurados antes da matéria ser colocada ao ar e nem fomos ouvidos. À tarde o pessoal da TV Mirante me ligou, perguntando se eu era o pastor da igreja. Eu disse que sim. E eu comuniquei que nós não fomos procurados, nem ligaram para o pastor lá da área e nem para o irmão que fez a oração. Ou seja, foi espalhada a matéria, foi veiculado em todos os meios de comunicações, sem sequer procurar ouvir as duas partes. E eu quero também dizer à igreja e à sociedade que nós não somos aleatórios e conhecemos as leis que tratam sobre a liberdade de crença religiosa. O artigo 5º da Constituição Federal, tudo o que eu vou dizer aqui foi o que eu disse lá na TV Mirante. Mas vocês só ouviram um segundozinho da minha fala. Primeiramente, eu falei na TV Mirante, hoje pela manhã com o pastor Wagner e o pastor Luiz, que o artigo 5º da Constituição Federal diz que todo mundo tem liberdade de exercer a sua crença religiosa. Quero dizer para os irmãos, nós não somos contra nenhuma religião, em especial religião afro. Nós não vivemos para atacar a igreja de ninguém, nós vivemos para pregar o evangelho. Essa foi a nossa fala. Agora, não quer dizer que por nós atacar, não atacar nenhuma igreja ou religião ou crença, quer dizer que nós concordemos com as suas práticas. Que isso fique bem claro. Nós podemos não aceitar, não crer baseado na palavra de Deus. Mas nós não andamos pelas ruas, desfazendo da crença de ninguém, ridicularizando ou causando atos de violência contra igrejas, contra crenças, contra as tradições afros. Nós não fazemos isso. E nós sabemos que existem aproximadamente cinco itens que caracterizam a intolerância religiosa. Por exemplo, discurso cheio de ódio, incitação à violência, discriminação, preconceito religioso, essa igreja e todos os pastores aqui. Fiquem de pé esses pastores. Nunca aqui na sociedade ou num bairro nosso se viu um pastor desse ou um membro nosso desfazer da crença ou da religião de quem quer que seja. A prova disso é que nós estamos há mais de cento e tantos anos no Brasil e o trabalho de Deus aqui é feito com amor e com responsabilidade a todas as pessoas. Obrigado, pastores. A todas as pessoas. Nós queremos dizer para os irmãos que nós sabemos desde 89, 89, a lei 7.716, ela foi feita para tratar do racismo, para tratar da questão do preconceito e incluiu-se também a religião, o preconceito religioso. Essa lei, ela foi alterada em 1997 para a lei 4.000, para essa lei que nós estamos citando, 9.459, de 97, que passou a punir quem manifestasse preconceito ou discriminação para com as crenças religiosas. Agora, em 2023, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou o decreto 11.446, que torna crime atingir alguém por crença, em especial foi o que está lá no decreto assinado por ele, as matrizes africanas. As matrizes africanas que se destacam é o candomblé, a umbanda, ifá, voodú. Essas crenças, elas vêm marcadas das tradições religiosas, algumas ligadas ao espiritismo, algumas ligadas às outras crenças. Eles têm o direito de exercerem a crença e a fé que eles querem, como nós também temos. E nenhum membro aqui da Assembleia de Deus, nenhum membro incita a violência, incita a briga, incita o ódio contra essas crenças. Nós respeitamos, vale dizer mais uma vez, respeitamos, mas não quer dizer que concordamos. Discordar é um direito de qualquer um de nós. É um direito de qualquer cidadão. A igreja, ela tem o direito de orar, de pregar o Evangelho e anunciar a mensagem da Palavra de Deus. O episódio que aconteceu aqui, no nosso campo, lá na Itapera, não é isso? Pastor Domingos, eu liguei para ele e perguntei, pastor, como foi esse trabalho? Vocês saíram para ofender essa pessoa? Eles disseram, pastor, não. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho que o campo já faz constantemente. Esse trabalho está lá há mais de 30 anos. E nunca um morador daquele bairro pôde registrar que a igreja, ela ataca as pessoas nas ruas ou que fale mal da igreja, dizendo que a igreja tem um mau comportamento. Isso não se registra do povo de Deus aqui. O irmão que estava lá, fez um trabalho na rua, fazendo o veículo na rua, ele não atacou ninguém, ele não atacou as pessoas, ele apenas fez uma oração. Fez uma oração pedindo para libertar, pedindo para Jesus salvar, mas nunca se dirigiu a nome de ninguém, terreiro de ninguém, crença de ninguém. Então, estou explicando isso porque, na verdade, alguém pode dizer, o irmão fez isso. Não, o irmão, ele fez uma oração. E eu disse hoje na televisão que eu estudo essas crenças e as tradições religiosas, mas as pessoas sabem, fora desse particular, que existem, até mesmo os pesquisadores falam, que existem, dentro da magia negra, o que eles chamam de linha branca e chamam de linha preta, que diz que é para fazer o mal, para fazer prática, para separar pessoas, matar pessoas. É contra essas práticas que nós oramos, mas nós não atacamos ninguém. Então, que fique bem claro e que a igreja se levante como um exército de oração, orando a Deus, pregando o Evangelho para libertar vidas. Mas nós não atacamos ninguém, meus irmãos. E orem pelo irmão e pelo pastor da área. Eles não foram para as ruas para atacar ninguém, para desfazer de ninguém. Nós não somos igreja de ódio, nós não somos igrejas para incentivar violência, nós somos a igreja do amor, a igreja da paz, que prega o Evangelho para a salvação das pessoas. Quem crê assim, diga glória a Deus. E quem entendeu, diga amém. Então pronto. Quero agradecer a cada um que ficou até agora nesse canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique atento aos próximos vídeos que vamos estar colocando aqui no canal. Deus abençoe e que fique na graça e na paz do Senhor.